Fala galera, CSR aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou dar uma atualizada aqui em um vídeo muito importante, que de tempo em tempo eu trago aqui no canal. Como vender suas skins por dinheiro real. Instantaneamente, 100% seguro, sem taxas escondidas, o SkinCasher é o site que tem a melhor taxa pra você fazer isso, tá bom? Então já deixa o seu like e vem comigo. Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa, vocês vão entrar no link da descrição. Esse link vai dar pra vocês 3% de bônus na sua venda. Além do que o site proporciona, são mais 3% com o cupom CSR7 asterisco. Não precisa digitar esse código, tá? Pelo meu link vocês vão vir pra essa página aqui, já vai ter a foto da Detona. Sell your skins, depois a gente consegue colocar em português. Você vai fazer o seu login ou simplesmente entre direto com a Steam. Beleza. Esse é o painel, já tô com meus itens aqui carregados, mas você pode vir aqui e atualizar o seu Trade URL. How it works, como funciona? Primeira coisa, você vai fazer o login, procurar o seu inventário. Como o meu já tá logado lá, não vai ter opção pra você ir direto pra sua Steam, mas eles te redirecionam lá pra pegar o seu Trade URL. E agora mostra o dinheiro vindo já direto pra sua venda. Vamos aqui. Sell your skins. Cara, o último vídeo que eu fiz foi ano passado. Na verdade foi esse ano ainda, comecinho do ano. E eu já dei uma olhada aqui o quanto que valorizou os meus itens. Fiz uma venda um tempo atrás, vendi a maioria dos meus itens pra um chinês doido lá. Essa aqui eu acabei mantendo. Eu não lembro ao certo quanto que ela tava, mas a gente pode procurar rapidinho aqui, ó. Uma hora depois. Galera, não é possível. Olha isso daqui. 775 dólares, isso, oito meses atrás e agora tá valendo 1.618. Imagina se eu não tivesse vendido todos os meus itens. CS2 tá aí, tá tudo valorizando. Mas eu sei que de tempo em tempo a gente precisa levantar uma grana e o skin cash era o melhor pra você pegar essa grana instantaneamente. Claro, tem a sua taxa. Se você for ver o tanto que eles vão pagar relacionado ao valor da sua skin na Steam, você acaba perdendo um pouco. É normal, tá bom, galera? É o serviço que eles entregam pra te entregar o dinheiro na hora. Eu vou mostrar pra vocês que é instantaneamente mesmo. Tem duas formas de você retirar. Ou por criptomoeda, que a taxa é menor, ou por PayPal. Entra promo code, como eu não loguei lá com o meu cupom. Cupom CSR pra vocês ganharem os 3%. 17.520 vendas pelo meu link, galera. Então o pessoal realmente usa. Teve quase 70 mil visualizações aqui no painel. Então muita gente. Acho que praticamente todo mundo que for pesquisar aí no YouTube vai encontrar o skin casher. E realmente é o melhor site pra isso, tá bom? Colocou o meu promo code aí pelo meu link. Não vai ter erro. É, you cannot use your own promo code. O cupom é CSR mesmo, tá? Beleza, aí você vem aqui, seleciona o seu item. Vamos vender algum aqui. Só pra vocês verem que realmente o dinheiro cai certinho. Vamos pegar um skin que eu não tô usando muito. Tec9 a gente usa. Inclusive, dá uma passada lá na Twitch. Twitch TV CSRPS. Pra vocês participarem aí da lojinha, tá? Só deixar a live aberta e farmando. Bom, vamos pegar essa M4. Eu tenho ela duplicada. Ela custa 11 dólares. Coloca aqui o promo code. Vocês vão ver que já vai aumentar esse valor. E aí você tem a opção de colocar como PayPal ou criptomoeda. No momento aqui, eles estão indisponíveis. Mas pra mim o PayPal é melhor. Nossa, eles tiraram aqui a FIIs, né? As taxas estão bem mais baixas agora pro PayPal. Você, novamente, se esqueceu de colocar o promo code. Coloca CSR. E aí coloca o seu e-mail aqui, tá? Certinho. Presta atenção se vocês colocaram o e-mail certinho. Caso CSR, o dinheiro vai ser devolvido. Não tem problema, tá bom, mano? O site é top. Get your cash instantly. Receba seu dinheiro instantaneamente. Clicou aqui. E aí como que vai funcionar, galera? Eles vão enviar uma oferta pra você. Você vai aceitar. Beleza, ó. Já chegou. Clica aqui em aceitar a trade. Cara, toma muito cuidado aí pra vocês não caírem em fake. Site scan que copia. Vá pelo meu link e olhe realmente se é o bot certinho, ó. Bot 038, 0838, level 10 na Steam. Você vem aqui, ó. Vê se ele é level 10 também. Então tá tudo certinho aqui. Cliquei aceitar. Sim, é um presente. Não tem problema. E agora a gente confirma aqui no celular. Confirma se é o bot certinho. É o mesmo bot. Bot 0838. Confirma se tá tudo certinho. E aí você vem aqui e aceita, confirma a troca. Beleza. Feito isso, eles vão... Opa! Já fez o barulhinho que o dinheiro caiu. Instantaneamente mesmo, galera. Sem corte nenhum. Vou abrir o meu PayPal pra ver se já caiu. Ó. Sua skin já foi embora. Vou abrir o meu PayPal. Já foi, galera. Ó, meio de 14 eu fiz a trade aqui. Exatamente meio de 13 pra trocar pra 14. Então foi menos de um minuto, alguns segundos. Ó, meio de 13 foi que caiu. Pra vocês verem, foi realmente no mesmo minuto. Pagamento de global e-commerce. 10,86. Essa aqui, ó. Foi minha última... Foi... Esse aqui foi meu último recebimento. Tá tudo certinho, ó. Então é isso, galera. Não esqueçam de utilizar o cupom CSR pra vocês ganharem mais 3%. Todo mundo que fizer uma venda, vamos tentar chegar a essas vendas aqui em 20 mil. Próximo vídeo, sei lá. Tem muita gente usando esse site. É o melhor que tem. E quem vender, não importa se você tá vendo esse vídeo daqui a um ano. Eu sempre faço isso. Manda lá no meu direct. Direto eu recebo aqui o pessoal mandando print. E eu escolho alguns e envio uma skin pra você de presente, tá bom? Espero que você guarde essa skin pra sempre. Valeu, galera. Venha para o SkinCasher. Um beijo. Tamo junto. Até a próxima. E a GG Easy abraça, o moleque sai no pinote. Esses bonecos sem braço na posição de pote. MNR é pigode, CSR até pigode. Maluco é patente alta e nem precisa de bigode. Então streifa, banga, ruxa, mata. Puxa uma de gol e dá um tiro na lata.